que seriam setores prioritários. Passo a palavra para si agora, Tânia Tomé. Coloco-lhe a mesma questão, sob o ponto de vista de panorama. O que vislumbra nos próximos cinco anos? Obrigada pelo convite, é um prazer imenso de estar aqui. Começar para já por dizer que ao longo destes cinco anos que passaram, o crescimento foi robusto, com uma taxa de crescimento na ordem dos 7,6% destes últimos seis anos, com uma inflação que desceu de 16,6% de 2010 para 2,7%, quer dizer, que é algo extraordinário passar por uma inflação de um dígito e uma inflação tão baixa, muito por conta da política monetária restritiva estabelecida pelo Banco Central. Também estes investimentos direitos estrangeiros em valores astronómicos, só para se ter uma ideia, em 2013 atingiram 6 mil milhões de dólares, o que de facto é um volume substancial, pela descoberta também destas reservas na zona 1 e zona 4, exploradas pela AN e ANADAT das reservas, que põe Moçambique no panorama mundial, digamos assim. Agora é importante destacar que, não obstante ter havido este crescimento, a taxa de pobres absoluta se mantém em 60%, que é um valor muito elevado, e esse próprio crescimento não acompanhou também um aumento do emprego, portanto ainda continuamos com uma taxa de 18,7%, portanto ainda há muita coisa a trabalhar ao nível de emprego, ao nível da agricultura e industrialização dos setores. Muito bem, Joaquim Daia...